A Companhia Portuguesa Bairro Contemporâneo A Companhia Portuguesa Bairro Contemporâneo foi fundada em 99, embora em 98 já se começassem a fazer alguns projetos, mas foi oficialmente em 99. Eu tenho o privilégio também de fazer parte do elenco fundador, eu e mais cinco colegas minhas, que estivemos lado a lado com o Vasco no início, como foi fundador da Companhia. A Companhia neste momento está com a minha direção artística e há uma herança artística que não podemos deixar. Obviamente que as mudanças fazem, obrigam-nos também a crescer e trazemos connosco uma bagagem artística que não podemos esquecer e que nos dá um elen e uma segurança para o futuro. A Companhia tem uma grande característica que é a sua unidade e tem uma identidade própria. Se calhar por todos termos visto nascer a Companhia, a maior parte, a maior parte de termos visto nascer, cria uma unidade tanto da equipa técnica, a equipa de produção ou a equipa dos bailarinos, há um trabalho de conjunto e lutamos todos para o mesmo fim. Daí as coisas aconteçam, mesmo embora com todas as dificuldades que outros colegas e outras estruturas atravessem na mesma como nós, mas há realmente uma paixão latente e um querer continuar. Neste momento estamos com uma outra programação, geral, obviamente, são eventos de mudança, mas, independentemente da programação contemporânea que estamos a arriscar dentro de outras linguagens, de vez em quando temos o prazer de revisitar outras peças com as quais tínhamos tido imenso sucesso e eu acho que é legítimo, assim como fazem os pintores, assim como fazem os cineastas, assim como fazem os poetas, por isso nós temos a legitimidade de revisitar algumas peças anteriores do nosso repertório, mas querer sempre inovar e dentro de uma linguagem contemporânea. É para isso que nós continuamos a trabalhar. A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo vai ter o prazer de apresentar no Teatro Camões, 12, 13 e 14, às 21 horas, o Bailado Amar Amali com coreografia de Vasco Valencampo. É uma revisitação à obra, sem dúvida, mas ainda dentro do âmbito da morte da fadista dos 10 anos, desta celebração, o Amar Amali foi estreado em 2004 para a CPBC, anteriormente já tinha sido coreografado para outras companhias, mas em 2004 foi realmente revisitado pelo Vasco para a nossa companhia e houve então este desafio, porque não voltar a montar dentro deste âmbito. São 13 bailarinos, alguns do E-Link Fix, outros convidados para integrar este projeto e esta homenagem à Amália não é uma homenagem só à mulher, à vida da Amália, mas sim uma homenagem à voz, à voz, à poesia cantada tão bem por ela. Numa altura, isto reporta um pouco os anos 50, quando ela começou a cantar os poemas tanto do Nuno Homem do Mel, do David Mourão Ferreira e acho que foi por aí que o Vasco se deixou envolver por essa voz. Pegando também na cenografia do Wilson Galvão com a toponímia de Lisboa, aqueles becos, os recantes, as penumbras, tão bem iluminados pelo Orland Worm, os figurinos transportam-nos também para essa época. No fundo, é essa homenagem a esta gente, a uma voz, a uma identidade nossa e que também foi dançada, modéstia à parte, mas que tivemos esse elogio e essa ovação também quando foi apresentada em Nova Iorque. E eu gosto de lembrar porque, às vezes, mais do que entender a palavra é entender a emoção. E ali foi a prova que, possamos ou não entender as palavras, conseguimos, de qualquer forma, entender a emoção que se transmite na cena. Nós, baderinos, nos deparamos com uma grande dificuldade, que é a respiração da palavra, da intuação da palavra. E o Vasco pegou, então, em cada fado e começou a coreografar. E não é coreografar literal sobre a palavra, mas sim sobre a intuação e o rastejar. E foi um processo gradual, fado a fado, e depois houve esse trabalho conjunto com o Carlos Singer, que tenho que frisar aqui, que fez as ligações musicais e, de certa forma, também conjugaram bem com a leitura coreográfica, para não ser literal. Havia aquelas transformações, os encaixos nos outros, em que o público, sem querer, se transporta para diferentes cenas. Nós, baderinos, somos pessoas com convivências e muito intensas. Jamais poderíamos dançar com um da mesma maneira, se não vivemos sempre da mesma maneira. E, assim como os atores, os baderinos, quando levam para o palco, levam um crescente de emoções e uma maturidade. Obviamente que quem dança, aos 22 anos, uma peça do Amar Amália, ou que tem esta carga emotiva, entender a palavra, a poesia, não vai dançar, obviamente, da mesma maneira, passado 5 anos. É impossível. São outras vivências, são outras experiências e, se calhar, muito mais rico. Mais independente, se calhar, da técnica, da imposição técnica e, se calhar, muito mais livre na parte interpretativa. Porque essa maturidade dá-nos outra liberdade. E é essa a grande diferença. Eu, se calhar, nunca tinha sentido tanto a voz do Fado quando a tive que dançar. Mas esse respirar de dançar o Fado torna-se realmente muito mais difícil. Porque não é só seguir a música. Independentemente de ser literal ou não, nós temos de sentir a palavra. E, então, não é exatamente dançar um outro trabalho. Há ali uma grande carga dramática, sem cair no exagero, mas manter esse envolvimento com a movimentação não é dançar um outro trabalho. É realmente dançar um trabalho e é difícil de o fazer. Espero que pareça mais fácil ao público.